O objetivo nosso é, claro, ficar nas primeiras colocações. Quinta-feira contra o América Mineiro em Itaquera, além dos três pontos, os jogadores buscam dar a primeira vitória ao professor Osmar Loss no comando da equipe. Vai ser um jogo difícil contra o América, né? Mas estamos jogando dentro de casa, a gente precisa conseguir essa vitória para encostar ali na parte de cima dos líderes. Sabemos que é muito importante, na questão da confiança, retomar as vitórias, confiança para o Loss. E falando no duelo desta quinta-feira em Itaquera contra o América Mineiro, o treinador corintiano ganhou um desfalque importante. O paraguaio Romero, que sentiu um incômodo muscular na partida contra o Internacional, foi diagnosticado com estiramento na coxa esquerda. Romero, portanto, está fora de combate, não enfrenta o América Mineiro nesta quinta-feira. Por outro lado, a boa notícia é a volta de Rodriguinho. O meia, que desfalcou o time no último jogo por conta de um procedimento dentário, treinou normalmente e está à disposição. Osmar Loss também terá o retorno de Gabriel, que cumpriu suspensão contra o Inter, mas não contará com o Maicon, que levou o terceiro amarelo. Paulo Roberto deve ser mantido no time. Como no treinamento de hoje a maioria dos considerados titulares não vieram a campo, o técnico deve definir a equipe que enfrenta o América apenas nesta quarta-feira. E hoje uma outra novidade. O Corinthians anunciou que o novo auxiliar técnico de Loss será o ex-jogador Diego Coelho, que atualmente treina a equipe sub-20 do Timão. O Corinthians anunciou que o novo auxiliar técnico de Loss será o ex-jogador Diego Coelho.